Se der a cara, é nóis, se, vem, vem dando a cara pro pai, meu irmão Olha aí o de boné, 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 olha aí o de boné Que diferença é Fala aí galera, aqui é o Teams, trazendo mais um vídeo pra vocês, e dessa vez aqui trazendo Warface Bom galera, hoje eu trago o videozinho da Type 97 Magmar Bom, vou procurar uma sala aqui, e eu já volto com vocês pra gravar essa delícia Só vamos, clã Bom galera, achei uma Storm aqui, Black Gold, vamos ver o que que dá Já tava rolando, mas tá no comecinho ainda E vamos lá então, clã, deixa eu só tirar uma screenshot aqui da Type, né Pra deixar de thumbnail GG, vamos lá então Eu vou usar essas modificações aqui Fechou, moleque Só vamos, opa Tem melhante para cá Hum, será que eu dou uma varada nele? Calma, tem que proteger Ai, ah, passou Opa, opa Ah, tá travando É, é a segunda do dia, deu uma aquecida, então ainda vai dar umas travadinhas Mas espero que não influencie tanto na gameplay, mano Bora lá Vai no barro 1 Mano, assim que é bom Começa jogando mal, porque a gente dá aquela virada Dá a volta por cima Comigo é assim, ó A granadinha vai certinho Caraca, deu só um hitmark Mini Hitmark Vou ficar Vou ficar protegendo aqui, ó Hum, tentei pegar nas pernitas Na canela, mas não deu muito certo, mano Acho que eu vou ruxar, hein Nossa, muito nego Ai, ai, muito nego Calma, calma Jogando a sabedoria Ó, o cara vai dar cara aqui, ó Tomou ou não foi a HS, mano Eu quero tentar dar a HS Não tô conseguindo, claro Ah, agora foi Finalmente Vai ter meliante aqui, mano Calma Entrar mirado Tem cara ali, mano Mataram o amiguinho Tinha um ali Tem outro atrás do caminhãozinho ali, ó Ah, o cara subiu Eu nem vi, velho Putz Isso que é foda da Storm Tem muito sniper Mas eu não vou ficar Reclamando Porque eu também jogo de sniper Então eu dou umas camperadas Bolada Mas é assim Deixa eu fazer só um negocinho Que eu queria Olha eu de type Olha eu sem type Olha eu de type Que diferença Que faz na naipe Não sei rimar com type Opa Voou o corpito Beleza Só vou gravar a primeira parte Que a Nath não deixa, né O cara tá Ai Ah, mano Eu vi esse cara Mas foi tarde O Brolito, mano Lindo Nick, moleque Cê é foda Tô com raiva de ti Brolito Corre Ai, caraca Duas granadas, mano Os meninos Tá Tá islâmico hoje Ah Você mesmo Brolito Safado Uh, chupou a balinha Fechou É nóis Valeu, mano Valeu O cara deu Deu colete aqui pra nós Pra fortalecer o bagulho Vamos Tá Tá mirado Tem um cara do nosso time aqui Mas Mas Tá Encurralado Ah Eu te vi Eu vi alguém Acho que ele tá atrás do caixote ali, mano Opa 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 Passou um presuntão ali correndo Ah Brolito Safado Vou caçar o C, mano 9 barra 5 5 minutinhos Clã Vamos lá Ah, não estamos matando muito não Mas Vamos jogar na sabedoria A type é muito boa, cara Eu queria ela Normalzinha, né Mas como a gente não tem condições Vamos no Na magma Era meu Papão Pô O cara me deu colete Mas depois papou eu também Se eu soubesse Não tinha pego colete Ou tem alguém na nossa base Ou tem alguém ali no muro Um dos dois Eu acho que tá lá no muro lá Caramba, né Você não toma HS não, filho Mula Sem cabeça Ah, você acha que você ia me matar de longe assim, rapaz Aí não, né Tem outro cara vindo aqui Ah, é Nossa, mano Achei que não ia entrar o HS, velho Tá foda Dá aquela recuada Vamos dar aquela munição também Porque Tá acabando E a gente tem um kit Kit munição VIP Meu irmão Na área VIP aqui Eu acho que não vai ser uma boa ideia Não é rushar aqui, não Vou voltar Ah, seu vagabundo Por ali Tô em terminações seguidas Isso aí, ó Tem que jogar Ah, tem cara ali Mas vara ou não vara? Mas vara é demais Eu fui burro pra caramba também Eu fui tentar varar o cara Me espotei O cara foi esperto Foi mais esperto que eu Ah, vai ficar camperando aí? Não vou atrás de ti Eu sou um cara muito Muito vingativo Taca aquela granada ali Só pra conferir Chupa a granadinha, meu irmão Muitos anos de experiência Conzei em ela Era esse cara que eu tava escutando Opa, passou um carinha ali Levou o amiguinho Ele vai voltar, mano Ele tá ligado que eu tô aqui Tenta ficar aqui no canto Aqui, ó Pau Ih Entrou o tiro Tem um cara ali no muro, ó Ih Minimapa, meu irmão Não é enfeite Clã Tá, tem ninguém aqui Um minuto Vamos finalizar bonito aqui, ó Ferrou Ferrou Nossa, ferrou nada, não Tem cara ali, mano, calma Jogar na estratégia Tem só mais um pente aqui Eu não vou dar pé pra você não, hein, meu amigo Vai ser tipo um suicídio, mano Esse major tá me aborrecendo Ah, o cara tá camperando lá, mano Caraca, velho Acabaram com a nossa eliminação, nossa sequência, né Mas vamos lá, um minuto Vamos tentar finalizar, tem um cara aqui no muro, ó Mais um Errei tiro pra caraca Mas a mirapô nem foi, pelo menos Tá, eu vou entrar mirado aqui, ó Porque se tiver alguém A gente erra todos os tiros e morre É, porque essa é a lógica Nossa, o cara tá indo Tá indo galante pro bomba, hein O maluco tá com Um foguetinho no forever, mano, deixa não Dá cara, ó, o prefário dos deuses Tem mais que eu tô ligado Eu ia pegar essa arma aqui do chão Eu não vou pegar, não Ai Pega um maluco aqui em cima Calma, vamos jogar uma estratégia, clã Tô até falando baixo Ai, tem só 10 segundos, mano Não sei o que que eu faço Vamos voltar aqui Ah, 5 segundos, vai acabar Deixa eu tentar matar esse cara Ah, errei Mas ganhamos aí, né Eu só vou gravar a primeira parte Eu não sei se eu gravo tudo Será que compensa eu gravar tudo? E só botar as partes que eu mato? Eu vou tentar gravar tudo Galera, qualquer coisa eu dou uns cortezinhos aí pra vocês também Eu dou uma editada pras partes que eu só matar, beleza? Vamos lá Porque tá gostosinho gravar, mano Matei pouco também Ai, ai, vai atacar a granada Ferrou Ferrou a firma Ah, meu Deus O jogo não trava Ai, ai, tá voando a granada Ah, porra Sério que tem uma Cleide? Ah, foi Cleide esse vagabundo Que tá lá no fundo lá Uhul Chupou a balinha Isso aí, tranquilidade Vamos ruxar Se der a cara É nóis Vem Vem dando a cara pro pai, meu irmão Caralho, que sequência Bruta Vamos voltar aqui, ó Tinha que continuar gravando Tô falando Ai, tinha um maluco em cima Puta, meu irmão tá gritando que é uma vagabunda lá na sala Vinte e nove Nossa, cara Nosso frag foi Foi pras nuvens Vamos ruxar aqui Tá bonito Tá bonito Se ver É assim que eu gosto Essa type aqui é uma delícia Vai dar cara aí de novo Acabou Não vou precisar cortar tanto Porque o vídeo foi rápido Eu achei que ia demorar mais essa segunda parte Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Type Magmar Você pega passando vulcano, né Ou em orbox, se eu não me engano E também vai vir novas armas de magma aí, tá Na próxima atualização Eu vou tentar gravar com alguma aí se eu pegar, tá Um beijo, um abraço E tamo junto, galera Falou Ó, vinte e nove kills Vinte e dois HS Só vamos, fi